Salve, salve rapazes de Ada, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, olha só onde eu estou, estou no busão dos cheveteiros. Mas não, não, não estou em uma viagem, estou aqui na minha cidade, Balneário Camboriú. Eles que vieram para o Drift Night SC que aconteceu ontem, eles aproveitaram, ficaram aí, poder curtir um driftzinho. Porém, tá chovendo, mano. Cidade desgraçada, não para de chover. E não é aquela chuvinha fraca não, mano. Olha só, tá tudo ensopado, galera. Não dá pra fazer nada, não dá pra gravar. Rapaziada, o bagulho tá intenso, mano. Olha só, tá lagando já aqui a pista. Ó, rapaziada tá fazendo churrasquinha aí, só que já comeram tudo, não deixaram nada pra mim, mano. Tomaram chateado. Ah, mas devia ter deixado um pedacinho pra mim, né, mano. Chateado, chateado. Ué, onde, jovem? Não dá, né? Não quebra que a gente vai gravar hoje, hein. A chuva atrapalha, mas não vai estragar o dia de hoje, galera. A gente tá com vários carros aqui pra andar. Tá com o meu 350, tá com o chevetinho do Lúcio. Se liga só o carrinho, mano. BMWM3, mano. Nossa senhora. E além disso, o meu 370 Zenismo tá aqui, mano. Galera, mas no vídeo de hoje, o Sartor vai me emprestar o chevetinho dele. Finalmente eu vou andar com o chevetinho. Que bom, hein, cara? Que perigo, hein? Não, o perigo é eu te deixar andar com o meu Z, mano. Essa aqui é a verdade. Ih, cara, eu não sei fichinha, cara. É que tranquilo. A gente vai fazer um contrato aqui, ele vai me deixar andar com o chevetinho. Eu vou deixar andar no meu 350 Z. Se vocês quiserem ver o rolezinho, entra lá no canal dele, Matheus Sartor. Cara, a gente só tem que combinar uma coisa. Bateu, pagou. Bateu, pagou. Tanto pro chevetinho como pro Z. Pro Z. Eu tô com vantagem, né? Tá gravado aí. Tá gravado. As peças de chevetinho é bem mais barato que de Z. Eu nunca andei no chevetinho... Tá, mas aí pode, se eu quebrar o Z, eu posso pagar uma peça de chevetinho pra voltar no Z? O que a gente responde pra essas pessoas, cara? Vamos lá, eu nunca andei no chevetinho direito. Eu já andei no chevetinho do Viper, mas aquele chevetinho ele tava com... Era meio chevetinho, vamos lá. Não deu pra andar, a pista lá era muito ruim. Eu não tive a experiência de andar no chevetinho. É, não dá pra dizer que o meu chevetinho tá 100%. Porque vocês sabem que o chevetinho nunca está 100%. Mas o que que dá de errado agora? Sempre alguma peça tem que estar quebrada. O que que deu de errado agora? É, o triambulador tá... Não, não, tu vai conseguir usar, só que tipo assim, ó. Se tu bater ele pra esquerda, ele cai lá pra ré já direto, entendeu? Tu não consegue puxar pro lado e engratar primeiro. Tá com risco de engratar a ré no meio do drift, assim, não, né? Não, tu não vai engratar a primeira. Mas, entendeu? Tu tem que acertar a posição da primeira, não é só puxar pro lado. E que nem a segunda, a mesma coisa. Porque daí se tu botar muito pro lado, entra numa ré oposta, assim, pra trás. É, só vou botar a segunda. Tá chovendo, pessoal, a gente vai fazer drift na chuva. De qualquer jeito, não vai ser tão legal, né? Eu queria fazer fumaça aí, mas não tem problema. Então é isso, bora lá agilizar as coisas. E eu mostrei um carro ali, uma BMW M3. Faz uma perguntinha aqui entre nós. Tu libera ela pra mim? Tô fazendo drift? É, não, né? Vamos ver o desempenho no chevetinho. Vamos ver o desempenho no chevetinho, fechou. Vamos agilizar as coisas, botar as câmeras. Vocês sabem que chuva atrapalha um pouco na gravação, mas é isso. Vamos lá aproveitar que eu tô doido pra andar no chevetinho, mano. Faz tempo que eu queria andar no chevetinho, mas sempre era etapa, campeonato e tal. Daí é complicado emprestar. O evento já foi ontem, então se der alguma coisa de errado, não tem nada pra perder. É isso aí, bora lá. Meu caralho, coitado do cidadão que senta aqui. Mano, tem uma técnica pra entrar aqui. Meio alta aqui, né? Tem a técnica murada. Botar o capacete de coquinho? Muito bonito esse capacete. Tá, agora é o cinto, tem que botar o cinto primeiro. Tem que abrir a porta ali, ó, pra tu passar o outro braço. Entendeu? Ah, tem um cara bem articulado, né? Um cara flexível. E agora? Embreagem é tudo igual? Isso, tudo igual. Desengato aqui, tá meio zoado. É, não dá pra saber. Tá, isso. Aí, cara, tem que soltar assim, ó. Por quê? Muito é pra não engatar a ré. Não é bem pra esquerda, mas vai entrar na ré. Tu consegue sentir aqui, ó. É, essa é a primeira. Tu consegue sentir, ó. Não consigo nada, é tudo molenga. Ó, ó. É a segunda, sai de segunda, mas fácil. Não, tem que acelerar. Vai, mas tem um giro aqui. Caralho, é muito... É muito duro essa igreja, cara. Ela não tem o meio termo. Não, não tem. Mas é estranho, porque tá molhada ainda? Eu vou dar a segunda aqui. Não, não. A segunda tá foda. Tá foda? É, não tem também. Aí, eu dei. Porra. Foi agora? Será? Não, acho que é porque... Caralho, tá... Não, não é pro lado. Não é pro lado. É básico pra frente, só. É muito ruim esse carro, ó. Tem que acelerar. Vai, vai. Mas é que é o ônibus. Vai, vai. Vai, 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 vai. Acho que é a terceira. Não entra a segunda. Não, mas tem que ter uma doer, cara. Vai. Ah, agora tu... Acelera tudo, vai. Acelera. Não, cara. Vai. Vai, vai, vai. Deixa o pé assim, ó. Um pouquinho. Deixa ele lá. Não, cara. Cadê o limpador? É, não. Giro, eu tiro com esse limpo. Aí, ó. Top, né? Caraca, mano. Calma, calma. Deixa eu te explicar. Ah? Curva fechada, o carro não volta sozinho com o volante. Só pra tu já ficar ligado com ela. Sim, sim. Não. Não, tem que... A frente não pode ser limpado. É até mais fácil. Caraca, pesado. É pesado e é bastante bom. Tá foda pra ela. Mas na embreagem pode dar um chutinho. É, vai pegando a mãe. Ih, rapaz. Olha ali, embeirado. Ele é a morrida ali. Cara, a embreagem é muito alta. Por que você não coloca mais pra baixo, cara? É muito alta. Tem que andar com o joelho aqui, cara. Meu Deus, cara. Não cansa, ela tá cãibra? É acelerado quanto acelerado mais. Só não faz o seu pau na embreagem. Ah, não. Fica, se não for, cara. Ah, tem uma falhadeira. Pra esse lado ele tá falhando. Ah. Acho que é um desfiltro tão surdo. Então vamos fazer pro outro lado, então. Bom, no meio da curva falhar é complicado daí, né? Ah, é chevetiano, né, cara? Tá preparado pra... Mano, mas legal. Gostei do chevet. Ele não é um carro difícil. Eu achava que era mais brigava com o volante. Ele é gostoso. Talvez na chuva. Na chuva ele fica bem mais de boa, é. Mais de boa, né? Vai, 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 vai. É. Quando eu tô pisado, puxa o freio de novo, vem, pô. Vai, vai, vai. Vem, solta. Ah. Vai, acelerar. Vai, acelerar. Quando tu puxar o freio de mão, tu já tem que tapar a mão, aí quando tu soltar, tu vai soltar a embreagem. Entendi, tá hora, tá hora. Agora eu vou acertar. A bolhadinha tá legal aí. Ah, para, só um corizinho. Tá de bom, tá de bom. Eu vou enganar primeiro, enganar, né? Tá no meio? Tá no meio, vê se vai. Vai, 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 vai. É uma diversão o carro, é um desafio. Não vou deixar morrer o carro, tem que tá sempre afetando. É bem diferente do Z, cara. O Z, ah, acelera um pouquinho, pá. Não tem esses problemas aí. Cadê? Ah, eu tava com o pé no mundo, mano. Hã? Tá, eu tava com o pé no fundo, gravando, trabalhando, é. Tá, agora é o seguinte, agora eu vou mostrar o dono do carro fazer o bagulho, né? Tá vendo? Porque tô passando vergonha aqui, tô suando, mano. O negócio aqui é uma academia, tá ligado, rapaziada? O bagulho é uma academia. É só para magrinho aqui o cinto, né, cara? É, só para fit aí, cara. Ah, por fora que é. Bora! Aí, ó, tá trabalhando, mano. Não era culpa minha, não era culpa minha. Caraca, moleque. Aí, ó. Não era culpa minha, rapaziada. Boca gasta que eu levei. Não era culpa minha, mano. O bagulho é cinto é difícil, mano. Aí, em breve, é de se equilibrar os quilos. Eu já tava enrolando de manhã fazer isso. Aí, ele entregou o carro assim, desse jeito. Caraca! Ali tá foda, né, cara? Ali tá foda, né, cara? O cara tem que pegar o time do carro apagar. Ai, tem que pegar o time do carro. Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, o bagulho é sinistro, mano. Meu, muito top, dá canseira. Eu perdi uns 3 quilos aqui. Pra variar, o pessoal me entregou o Chevette com alguns problemas técnicos, né? Mas é que isso aí já faz parte de ser um cheveteiro. É saber... Então, eu tô me iludindo, na verdade. Achando que eu vou andar com o Chevette sem ter nenhum VOzinho. É ilusão, né? É, tá se iludindo, verdade. Que nem eu tava ali, o carro tava falhando. Ah, então, aí quando ele apaga ali, tu puxa o freio de mão, o carro vem aqui apagado, aí tu bambam dele, liga, põe, daí tu continua, então. Animal, curti pra caramba, dá uma canseira. E agora eu vou te deixar andar no meu 350. Que perigo. O vídeo mesmo vai tá lá no canal do Sartor. Eu tô com medo, eu tô com medo de gravar, mano. Não, vai ser top, vai ser top. O meu carro não tem esses B.O., tá? Não apaga, não tem problema. Vai ser molezinha. É moleza, é só andar. Normalmente já vai tá dando 360. Vamos fazer um twin pra finalizar o vídeo? Vamos, vamos. Ele vai limpar o filtro ali, não sei o que lá, que precisa fazer no Chevette, trocar o motor, alguma coisa assim. E a gente vai fazer um twinzinho pra finalizar o vídeo. MEN. 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 Tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada, rolezinho de Chevette, mano, foi muito doido, galera, eu curti demais. Se vocês gostaram do vídeo, galera, deixa o like aí pra fortalecer, incentivar a gente a continuar fazendo esses vídeos pra vocês, beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra ficar ligado em outros vídeos, pra ficar ligado no rolezinho de Drift com a M3, com o 370Z. E também se inscrevam lá no canal do Matheus Sartor, que ele vai dar um rolezinho no 350, e eu tô com muito medo, bora. Então se liga lá no canal dele pra ver esse vídeo, que vai ser muito da hora. É isso aí, rapaziada, eu sou Bruno Barro, vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho